Além de dar sabor e aroma às preparações culinárias, os temperos também são ricos em vitaminas, sais minerais e ainda possuem baixo valor calórico. Você pode encontrá-los de diversas maneiras para o consumo. Ervas frescas e secas são duas delas. O valor nutricional de ambas é o mesmo, mas fique atento na conservação. As ervas frescas duram menos. Não pique, corte ou ralhe os temperos com muita antecedência, pois perdem nutrientes. Sabia que alguns temperos podem ajudar no combate ao estresse? Coentro, noz-moscada e hortelã são boas alternativas. E aí, ficou com vontade de ter sua horta em casa? Pratique saúde! Quer saber mais? Acesse o site www.tv.nesp.br barra saúde em prática. Olá, amigas. Acesse o site www.tv.nesp.br. Calama.